E vamos, vamos começar, vamos entrar em outros assuntos. Eu vou com ela, com a Clarice Oliveira, porque ela vai contar para vocês como é que está a fome do PT para influenciar nas escolhas para a PGR, para o STF e até para o Ministério da Justiça, se essa vaga for aberta, né, Clarice? Se Flávio Dino for para o STF. Conta como é que está a articulação do partido de Lula. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. Olha, Raquel, quem acompanha o PT faz tempo e acompanhou de perto a movimentação do partido em outros governos petistas, a gente sabe que é um partido que tradicionalmente vem com fome aí quando tem posições importantes sendo liberadas no alto escalão do governo. Ou mesmo em outros setores, no caso aqui o Judiciário. A gente está, como todo mundo sabe, com duas posições para serem abertas importantíssimas. O novo procurador-geral da República e o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Essas duas substituições estão sendo tratadas nos bastidores de forma meio casada pelo presidente Lula. Ele vê aí a necessidade de utilizar essas cadeiras para eventualmente contemplar aliados políticos, contemplar também ministros do Supremo Tribunal Federal que eventualmente tenham indicações para essas posições. estudo de forma a melhorar a articulação do governo federal, seja no Congresso Nacional, seja no Judiciário como um todo e no meio político em geral. Raquel, nesse cenário o PT está botando pressão em cima do presidente. Nos últimos dias, com a aproximação do prazo para a escolha do novo procurador-geral, o partido está batendo em cima do nome de Antônio Carlos Bigonha. Mas como Lula tem dado alguns acenos na direção de outro subprocurador, o Paulo Gonê, o partido resolveu centrar todos os esforços, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Substituição da ministra Rosa Weber, o partido queria emplacar Jorge Messias, atual advogado-geral da União na vaga. Mas aí veio Lula e levantou a bola para Flávio Dino. Em conversas com ministros do Supremo e outros interlocutores, Lula, deu ali um favoritismo para Dino, que é filiado ao PSB e hoje comanda o Ministério da Justiça. E aí o PT começou a se mexer para tentar abocanhar o que der de espaço. Se não der certo para indicar Messias para o Supremo Tribunal Federal, a ideia é emplacar o novo ministro da Justiça. E aí tem pressão para que seja ou o próprio Messias ou então, tem até quem fale no nome de Glaze Hoffman. Isso circulou aí desde o fim de semana, Raquel. Só que tudo isso está sendo encarado nos bastidores como muito balão de ensaio. Por quê? Glaze tem sido alocada no comando partidário por determinação do próprio Lula desde o começo do governo. Ele diz que entende que ali é o lugar certo para ela. E além disso, embora ela seja formada em Direito, ela não tem uma carreira no Judiciário, na Justiça. Ela atua principalmente no movimento estudantil e em cargos ligados à administração pública. Então, muita briga ali. Tem muita gente achando que é tudo balão de ensaio, briga de grupos internos para ver quem leva essa indicação, Raquel.